Uma coisa que é talvez muito importante para essa discussão é que hoje em dia nas universidades, se você, o Henrique pode dar um depoimento que ele fez, o famigerado curso de ciências sociais, você chega à conclusão de que não existe uma ciência social, de que isso daí é um nome errado, que você teria que mudar, porque não haveria nenhuma ciência objetiva da sociedade. Agora, essa é uma colocação que vai, pessoal que me perdoe, mas é uma colocação que vai diretamente de encontro, como enfrentamento ao marxismo, que prega exatamente o contrário, de que a ciência social é uma ciência. Como é que você avalia essa posição do Marx, que se propõe a ser uma espécie de pai fundador da ciência social, como foi o Newton para a física, por exemplo, ou o Darwin para a biologia, etc., que se propõe a fundar todo um ramo do conhecimento, e a ideia de que hoje em dia o pessoal propõe, inclusive, destruir o ramo do conhecimento, que nem deveria, nem existiria. Bom, se a sociedade não é regida por leis, a gente tem que se converter a algum tipo de religião que explique de maneira mística como é que funciona a sociedade. Tudo no mundo é regido por leis. O mundo é material. Não existe nada além da matéria. Então, a sociedade é parte do mundo material. Ela seria regida pelo quê, se não for por leis? O ser humano é regido por leis. O mundo animal é regido por leis. O mundo universo é regido por leis. Todo mundo sabe disso daí. Ninguém é ignorante desse fato. Nós vivemos numa época de grande desenvolvimento da ciência. Grande, logicamente, do ponto de vista do que é possível dentro do capitalismo. Agora, uma pessoa chegar em pleno século XXI e falar, procurando se passar por um intelectual não laico, não religioso, e falar que a sociedade não é regida por leis, é misticismo puro. Ela teria que ser regida pelo quê? Por uma mística. Uma força sobrenatural. Marx, de fato, é a pessoa que, pela primeira vez, expõe o funcionamento da sociedade humana. Ele mostra que a sociedade, ela é parte de um movimento espontâneo dos seres humanos que se agrupam para sobreviver. E, para sobreviver, estabelecem o que são as relações sociais. Que é, digamos assim, aquilo que está oculto de trás da sociedade. Essas relações sociais. São relações econômicas. Então, ele vai mostrando que essas relações econômicas, elas evoluem. À medida em que evolui a técnica. À medida em que evolui o conhecimento. À medida em que evolui as descobertas que incidem sobre a produção da sociedade. A produção econômica. Que é uma produção voltada para a sobrevivência. Para o, digamos assim, o bem-estar dos seres humanos. Ele que mostrou isso daí. Ele mostrou que as sociedades que existiram até hoje foram diversas formas de organização social baseadas nesse princípio. E o mais importante de tudo é o seguinte. Quando ele escreveu Capital, o que ele estava pretendendo fazer? Ele estava pretendendo mostrar, na sociedade mais complexa de todas, o mecanismo essencial do funcionamento dessa sociedade. É aí que os conceitos científicos do Marx se apresentam. O problema do valor, como forma de existência do trabalho humano. O problema da mercadoria, da mais-valia. Da relação dentro da sociedade entre capital e trabalho. E assim por diante. O capital é a origem das espécies do Marx. Assim como Darwin mostrou que a sociedade evolui, as espécies animais evoluem com base numa lei de seleção natural, Marx demonstrou que a sociedade humana, que já não é biológica apenas, evolui com base numa lei social. Eu acho que Marx e Darwin são os grandes criadores do mundo moderno, inclusive. Apesar de que a tese do Marx é muito rejeitada. A do Darwin procuraram rejeitar também, mas isso aí é difícil. O que corresponde é atualizar essa tese com as novas descobertas científicas. A gente poderia até acrescentar aí uma pessoa que descobriu um outro aspecto da vida do ser humano, que foi Freud, que descobriu Freud, mas não só Freud. Alguns psicólogos aí, Pavlov também, descobriram que o ser humano não é um ser racional como todo mundo pensava que fosse. Eles mostraram que existe toda uma vida que é, digamos assim, oculta do ser humano racional, mas que atua no seu desenvolvimento. E nenhuma dessas descobertas está em contradição uma com as outras. O Darwinismo e o Marxismo não estão em contradição. A descoberta do inconsciente e da maneira como funciona o cérebro humano não está em contradição nem com o Marxismo nem com o Darwinismo também. São grandes descobertas científicas. Aí, logicamente, nós temos outras que tiveram impacto. Todo o desenvolvimento da física e tal, da química, da biologia, serviram para comprovar também essas teses. O problema é que a sociedade é uma sociedade de classes. Ao mesmo tempo que você tem o cientista, você tem a igreja. São coisas excludentes uma da outra, apesar de que há cientistas que são religiosos. A ciência diz, o mundo é material, regido por leis, e a nossa função é descobrir essas leis. E a religião diz, o mundo não é material, o mundo é sobrenatural, regido pela vontade de Deus, que ninguém sabe quem é, ninguém nunca encontrou, ninguém conheceu. São coisas incompatíveis. Por isso também que o pensamento científico fica aí muito prejudicado. A tentativa de falar que Marx, que a sociedade não é regida por leis, é uma manifestação religiosa dentro dos intelectuais que tratam da ciência social. É uma superstição. Você falou do Freud, tem uma pergunta aqui relacionando Freud com Marx. Então, eu vou fazer isso.